Ele tem como ideia principal, né, tipo, fortalecer um pouco e visibilizar essas narrativas de que o ativismo de mulheres negras sempre disputou a condição do Estado-nação, da política institucional, e por mais que ainda haja uma baixa representatividade, essa baixa representatividade não é fruto da falta de disputa das mulheres negras. Elas estão aí, né, é fruto de uma série de outros problemas estruturais, então a ideia, na verdade, é dar corpo, assim, para uma jovem ativista, por exemplo, negra, ou pessoas que estão se aproximando desse debate, de que a nossa história, né, em torno da política e da condução do Estado é uma história longeva. Ao se debruçar sobre esses textos, toda a temática que ele vai atravessando, que tem um eixo muito central de ser do campo, né, da esquerda brasileira, ou seja, tem uma disputa ali do que a gente pode chamar, né, de pensamento político de esquerda, e que essas mulheres negras, quando elas vão se dedicar a alguns temas, né, educação, acesso à informação, violência policial, justiça socioambiental, por exemplo, elas se voltam para pensar a raiz dos problemas, ou seja, tem uma característica muito transformadora, né, e radical nesses conjuntos de textos. O outro ponto que aí tem a ver com a imaginação, então a ideia de imaginação também, que une esses textos, é que esse é um repositório criativo, inovador, e que a gente pode se voltar a ele, porque ali tem respostas, soluções para a saída da crise social, política e econômica que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que tem um pouco essa outra linha, né, que é um pouco fonte de inspiração mesmo, né, de capacidade de transformação e mudança que une esses textos. A gente está no momento de dizer que é fundamental falar que é importante, né, que a diversidade de vozes, pessoas, orientações, ocupem a política, mas não só por uma questão formal, ou seja, de que é importante que a democracia seja diversa, mas porque a grande verdade é que as mulheres negras, como principais beneficiárias de políticas públicas do Brasil e principais executoras de muitas dessas políticas públicas, quando a gente pensa na ponta dela, serviço social, educação básica, SUS, né, as mulheres negras são a maior força de trabalho do Sistema Único de Saúde, então eu acho que é um momento, na verdade, para os setores diversos das sociedades apostarem nessa radical imaginação política, porque essa radical imaginação política, ela tem um projeto, na verdade, para a sociedade brasileira como um todo, né, e que, sem sombras de dúvidas, vai fortalecer a nossa democracia, vai corrigir as nossas desigualdades. A pandemia mostra isso de maneira muito direta, né, a primeira pessoa que morreu no Brasil por Covid foi uma mulher negra empregada doméstica, a primeira pessoa que se vacinou no Brasil foi uma profissional da saúde mulher negra de uma grande capital, né, onde mais pessoas estavam morrendo e mais profissionais da saúde morreram, e essas profissionais da saúde eram mulheres negras. Eu acho que essa imagem é a imagem da chave de mudança que a gente tem que estabelecer e quais são as atrizes centrais dessa chave de mudança. Música Música Música